e aí galera quem fala aqui é o baixa aqui vou tá ensinando vocês hoje a como tá formatando o pc o pc não o pendrive vocês entrando aqui no meu computador né dando dois cliques já com seu pendrive instalado logo o pc aí aqui clica do lado do mouse vai ter o nome aqui formatar te dar um clique aí vai abrir essa janelinha aqui ó aí você aqui embaixo tem o nome várias coisas aqui né aí não mexe nada aí aqui vai ter um formato rápido você não a não marca tem que iniciar nunca botar formato rápido você inicia vai perguntar se tem realmente que formatar é isso aí galera depois já formatou o seu pendrive não vai rejeitar nenhum computador vai ficar só apagar todas as partes aqui ó entrando em contato aqui com o msn com o meu blog